No momento, te olhou, olha no olho que cê sabe Amo você, já dá pra ver que meu olhar de estudo Até parece nem me conhecer Só pra te ver, já andei tantas réguas de saudade Vivi em busca da felicidade E o bem querer, que toma conta do meu coração Já tá sabendo que toda paixão que eu preciso só acho em você Quando eu te vejo, o povo do desejo quer me consumir Quero de novo teu beijo, mata minha sede e fica junto a ti Não me venha por falar de coisa assim O que cê olha no mente, ele diz que você sente saudade de mim O que cê olha no mente, ele diz que você sente saudade de mim Essa é boa Vai cantar o Lelele, vai lá Vai cantar o Lelele, vai lá Vai cantar o Lelele, vai lá